A educação é um direito humano, é uma força poderosa que impulsiona as nossas mentes para a inovação e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável. A educação abre portas para a vida, liberando o nosso potencial para o mundo, permitindo uma vida mais digna e próspera. Compartilhe esse compromisso. Diga sim à educação. Valorize os seus educadores. Apoio. Rede Selinalta.